Salve minha tropinha do YouTube, depois de dois meses estou de volta com o vídeo aqui no canal e num formato diferente agora pra você assistir no celular e me fala, comenta aqui embaixo se você vai gostar Fui pro Rio de Janeiro e aí gravei com a galera na praia, então vambora, assiste o vídeo, comenta bastante e deixa o like porque o canal tá de volta, dá uma moral, compartilha, vambora pro vídeo Dá aqui um conteúdo aí, olha pra aquela câmera e fala qualquer merdinha aí vai Pode chegar, pode chegar rapaziada, tamo juntão, segue lá no Instagram lá, valeu É só isso mesmo? Tu vai mandar um recado pras meninas não? Uma parada nada do tipo? Eu não sou casado pai O que que tem? Faz de conta que não é porra É mulher me manda, mulher me dá uma facada aqui no beijo aqui Ela deu? Deu Por que? O que aconteceu? Porra, me viu agarrado contra a situação lá, entendeu? Me dá uma facada na boca, tive que tomar cinco pontos aqui, mulher assassina, ainda voltei com ela ainda Se acordar já tá lá, diretamente das praias de Copacabana Tô falando com quem? Ai, tá falando com o metedor de abalamentos, relíquia, quebrador de camaboxe, poc, poc, poc Relíquia monstro, pitbull poderoso, Rio de Janeiro, RJ, nós mesmo pai, sabe como é que é né? Quebrador de camaboxe, poc, poc, poc Arrasta pra cima que pro lado já tá cheio, pegou a visão pai? Pra cima, pro lado, pra baixo, pra cima triangular, quadrangular Ai, pitbull elegante, sermoso, poc, poc, poc Nunca deixe de comer aquela abalamentos, tá amor? Credita, poc, poc Ó, quer dar um salve pro alguém aí? Ai, salve rapaziadinha, nosso parceiro pitbull, paizão que tá filmando também, é nóis Faixa Preta, fica com Deus, fé em Deus, é nóis mesmo Isso falou o homem das arecas, cama boxe, um negócio de embalamentos Poc, poc, poc Eu não sei nem o que que quer dizer isso aí, você dá um conteúdo pra nós aqui, diretamente da Record? Tem como? Não, tem como não, poc, poc, poc Vamos, tá valendo, vou falar, fala seu nome Ana Clara O que você tá caçando hoje aí? Fala Ah, tô aí, refrescando, né, esse calorão E o que mais? Só Não, é aquelas coisas que a gente quer saber É, oi Que coisa que você tá falando, que coisa? Eu tô louca já E louca de quê? Por que que essa mulher tá louca? Fala seu nome, vem mais pra cá, mais perto Fala seu nome Isabela E por que que ela tá louca? O que que tá acontecendo? Ela bebeu muita, muita cerveja Pode, cerveja combina com direção? Não, Ana Clara, não combina, amiga Não, gente Quem falou, dirigir? Vai, direção Direção? Falei o negócio de mar Qual que é a frase que fica de lição pras crianças? Se beber não dirija Não beba Que dirija? Que não beba Mas que dirija, dirigir, nós tão falando de mar Se beber não entra no mar Ela dá um gritão assim, eu tô louca e sai correndo Eu tô louca É hora do comercial, faz aí a propaganda Qual bebida é essa aí? Capirinha aí, fruta natural, feita com negão Olha lá e faz a propaganda Aquele capirinha feito com negão, fruta natural Gastão dos gastos aí, daquele jeito E aí a promoção, qual que é a promoção? Leve? Promoção, pode fazer aí, pô Com esse calor aí, pode fazer dois por trinta Daquele jeito Dois por trinta e uma é? Uma é vinte, dois por trinta Dois por trinta então Dois por trinta Tô falando com ela Que veio hoje assim Pronta para nadar Tudo bem? Tudo bem, seu nome? Kathleen Que traz aqui em Copacabana assim Tão reluzente Voltar na cor original Acabei de chegar Veio de onde? Rio de Janeiro mesmo, Zona Norte Ah, moro aqui mesmo É Ica, né? Não, não nasci aqui Não nasci no interior, Volta Redonda Não é só tem velho, mas dá Olha, falou mal de Volta Redonda E agora tem esse negócio de rodízio aí O que você está achando disso? Rodízio do quê? Dá pra é? Não sei não, é Carnaval Ah, tá Não sei Se eu for o Gal, vou vir pro Carnaval Não, peraí, não É assim É assim Qual que é seu nome mesmo? Kathleen Kathleen Você só pode vir quando for a letra K Ah, então vou vir sozinha Porque eu sempre venho com um amigo E não tem ninguém com a letra K Não tem como Agora é assim, é por letra Primeiro dia de Carnaval Da letra A à letra D Só pessoas com essa inicial podem vir Vou ver em casa, na televisão Aí você vem no dia que for a letra K Não, vou vir sozinha não Fale dois nomes com a letra K aí Kevin e Kelly Mas não conheço ninguém com K Faz uma vaquinha, uma campanha no Facebook E acha alguém e fala Gente, vamos juntos Você tem um amor, um crush assim? Tenho Ele é de qual letra assim? Ah Sabe que ele vai vir primeiro com as pessoas, né? Com a Aline, com a Amanda Já se declarou pra ele esse ano? Sim Você falou o que pra ele? Tamo junto Tamo junto, declaração de amor? E aí, na paz Fala pra ele alguma coisa agora Esse é o momento Vamos seguir na paz